Aê, rapaziada, tô de volta! Espero que vocês tenham se comportado enquanto eu tava fora, porque eu... O Pueblo, ele riou, é a decidido! Esse equivo é de Venezuela! Ah, mas pra puto que pariu, caceta! Eu falei pra não fazer nada, agora eu vou ter que lidar com guerra, é isso mesmo! Pelo visto não, Brasil, pelo menos acordamos e não usamos a força nessa questão de esse equivo! Pero se não necessito, Brasil, posso contar contigo para chegar a esse equivo? Ah, não, 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 não sei se resolve esse negócio de vocês aí, Pelo amor de Deus, cara, eu saio por 5 minutos e já vira bagunça! Mas sim, você sumiu por 20 dias! Ai, sério, ah, é que ficar em Cuba faz parecer que o tempo passa tão rápido! Ah, para com essa, Brasil! Ah, não sei como alguém consegue gostar tanto dessa ilhazinha mecatrafe! Mas deu pra sacar por que tu não gosta dela e o que tu vem fazendo pra lascar com a vida dela também! Fica atento aí que nós vamos falar disso daí nos próximos dias! Mas se prepare, mas se muita coisa aconteceu enquanto você estava fora... Tipo o quê? Viva a liberdade, caralho! Bom, do jeito que as coisas andam, acho que serei obrigado a comprar toda a Argentina! Ah, comunistas, erros de pu... E do jeito que as coisas andam, parece que vão ser obrigado a bombardear meio mundo! Tá nessa ainda, né? Nada novo sob o sol! Esses rutis desgraçados estão destruindo meus navios de petróleo! Eu tô tendo que dar a volta inteira na África por causa desses insolentes! Ah, não! Mas que notícia triste! Espero que nenhum país de norte de África faça o mesmo! E se esses navios vierem para a Ásia, pode esquecer de atacar na Malásia! Oh, rimou! É, no resumo, muita coisa aconteceu, Barsi! E bota coisa, viu? Tô abrindo minha caixa de correio agora, cara! Que papo é esse que eu sou a nona economia do mundo! Esse é procurar direitinho! Vai ver convite especial aí, Brasil! Sim, te queremos na OPEP! Você merece! Ai, papai! É só motivo pra comemorar! Assim que celebremos, Brasile! Com mucha Cuba Libre! Mucho Morrito! Mucho Rum! Ai, tu vai me desculpar, Cubinho! O rum é do bom! Mas eu senti falta mesmo! Pode afundar a cara na cachaça! Tô de volta! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto